eu fala galera Microsoft na área mano trazendo pra vocês mais um vídeo aqui mano de corrida proibida então já deixa seu joinha se inscreve no canal mano ativa o Sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo metinha de likes de hoje 2135 e meio conto com vocês Beleza então vamos lá mano você recebeu dois super sorteio esse aqui que eu vou girar mesmo então aí que o manete desconectou Toma ele quer de graça vamos lá lembrando que é meio que é autoescolha tá vamos lá vamos lá meu amigo Tonhão para começar né Tonhão para começar bem lembrando que o Tonhão hoje vai vai narrar meu minha corrida hoje então eu quero ver em Jesus só vergonha não tem hoje errei mas eu sei mesmo vamos lá um dois ou três Antônio Ah eu vou no meu número da sorte mentira eu vou no dois dois Nossa mano eu ia para você ver qual que era o seu número da sorte quatro né mas não tem não mas não tem então olha lá o dois você ganhou 125 mil fi aí foi sorte querendo ou não porque o outro tinha 15 o outro tinha 40 então você se deu muito bem você pegou o prêmio maior tá Euclai Olá você não caiu hoje não né você tá bem não fica tranquilo fica tranquilo não caiu não parou de cair um bocado né aí sim vamos lá então então se escolha uma duas ou três Ah eu vou de três dez dez mil vinte conto então você o primeiro prêmio tinha sem deu mole deu mole Dark esponja meu amigo Alô fala cara que safado Ai que delícia adoro me chama de safado depois no off agora não Eita que isso daí só depois da minha noite só depois da minha noite que assim aí sim ó Dark um dois ou três eu vou me chamar no melhor vai então é dois sei lá 20 mil não 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 quero não quero ver que é qual então te dou mais um três pode 968 mas meu que pode passar também não sei não acho que ele acabou que ele gastou você ganhou duas chances e não ganhou 175 mil caro você vai com Porsche agora te vira tá 968 é um que poxa que ano é um poxa te gastar escrito Porsche 968 te vira já dei duas chances ele é você já viu isso acontecendo Zé Paulo em alguma vez na sua vida olha um nenhuma nenhuma e deu mole vamos lá então Fred vai ficar de roca que tá com nós ou é o Biel Biel né Biel Biel Exum mais conhecido como Biel X um dois ou três Biel um três Nossa ele pegou a melhorzinha BMW M4 2014 Nossa pegou melhor sério que você pegou melhor tá o restante é tudo dinheiro lero 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 que eu não tolero vamos pegar mais um sorteio aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá meus queridos quem que é agora é o it a coisa manda aí um salve para rapaziada o salve rapaziada aí sim esse aí é mais para mim lá no canal e lá no canal e manda um joia e manda um joia tem que deixar o joinha né it joinha isso aí vamos lá um dois ou três vou no três volvo eu vou ver se sentar se maria e senta ver se senta caramba é isso aí mano é o militar se pô velho só paga minha internet para ver se não vamos lá King caramba a sorte tá do seu lado viu King meu Deus aí dá ver né tem as três é boa King então passa a visão logo um dois ou três vou de dois cinco mil quer a um quer a um quer a um quer trocar que era três quatro mil é dois mil vamos lá Mercedes o cara mais manco do Forza que é Mercedes se fosse BMW a gente não falava nada ó dar cala a boca o botão você quiser vai para a casa do caramba entendeu Mercedes tinha que falar bem me dá Mercedes é manca tá tá vai lá Mercedes tá preparado nego um dois ou três dois vintão pato tá bom vintão tem um Porsche ali mas você você não gosta muito pode você gosta mais de Mercedes tá vendo aí eu posso falar então beleza Speed Doni e ai meu Deus do céu Speed pense bem para onde você quer ir meu amigo pense bem pense bem um dois ou três um dois ou três acho que ele tem que ir no quarto Runigan Scott um dos melhorzinho que tinha o restante aí não prestava não é nós vamos lá tá Lorde não tá chique Zix 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 menino recruta como é que tá semana onde é estado estado não quero que eu passei pf não Rio eita mais um carioca da bala voando ó vamos lá Zix um dois ou três três Ford RS 200 tá bom tá falando do carioca caroca mais nascendo do que de Caxias é foda hein o Dark ninguém falou nada com você aqui mano vou te banir em careca qual foi o velho tu tá me tirando sério mano pô ninguém falou você só porque eu sou do Rio também fiz que panar não velho pô ah não tiro para o rolê não e aí pô sacanagem vamos lá lá então Samuel ai ai fala e pera aí que mané desconectou ó um dois ou três é eu vou de três nossa velho ele é muito azarado velho ah não mano ô Samuel você é muito azarado velho deixa eu mudar deixa eu mudar velho sério eu nunca tive nada bom velho vai vou deixar mais um vai mano vai no um aleluia irmão Samuel você ia de Sprite Samuel sério pelo amor de Deus graças a Deus que eu mudei aí você vai agora de 911 GT3 2004 tá bom lembrando lembrando que se ganhar gente você sabe que é marmelada Zé Paulinho tocador de brimbau na 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 tocador nada é sim eu sei que eu não sei que você gosta eu não sei que você gosta eu não sei que você tá falando só porque o vídeo tá aí no off você gosta um dois ou três eu quero o melhor qual que é não eu vou te falar enquanto você não escolheu o número vai eu sei que eu sei que o melhor é o dois ah mano vamos pôr uma bike aí vem com nós agora é eu né tamo junto fazer o que é a minha vida eu vou escolher o três vai ó para você ver foi antes de aparecer qualquer coisa vamos lá Eita lasquei tá roubando tô não a galera viu 125 mil pai eu nem sei o que eu vou usar tá roubando tá roubando tô roubando rapaz tô roubando nada a galera viu mano a galera viu que eu não sei o que eu não sei o meu tá roubando é tô roubando ladrão ladrão carinha tem 25 calvo foi 125 calva lá mano chama de calvo mano ô eu ouai como é como é como é como é como é como é oi tu tá roubando no meu foi em 5.000 quatro mil e 2.000 Deus eu vencer e 25 mil velho como é que pode eu foso agora de mimas entendeu não digo não analisa o vá analisa o vá analisa o vá mano nossa tem uns Os carros meio zeba aqui. Eu vou pedir um antidoping depois, tá? Pede, pede um antidoping. Eita, eu vou de... Eu vou ter que usar o 125 mesmo. Vou com esse troço aqui. Vou tornar aqui e a gente já volta. Vambora. É, galerinha, voltamos aqui pesadamente. Tonhão versus Dark Esponja, valendo vaga para a finalística. Mentira, semifinal. Vai lá, vai lá, Clive. É. Depois o Biel pega o Dark. Preparados? Um, dois, três. Ai, já coração você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai Corvetão, mano, jogando o que sabe. Aí o Clay bateu no carro de frente ali. Meu Deus do céu, tá tentando buscar aí no Corvetão. Corvetão jogando fino, fazendo ali acontecer. Olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Corvetão azul que vem, que passa. Corvetão é o mais bonito que saiu. Pode falar. Eu amo ele, eu acho ele muito lindo também. O Zé. E o capô, o capô fica com esse acabamento que fica o Super Charge aparecendo. É muito bonito. É muito bonito. Preparados? Vem um pouquinho pra frente, o Iti, que você tá pra trás. Aí. Um, dois, três. Valendo, vaga na semifinal. Nossa senhora. É BM, é BM. Olha lá, Mercedes. Tá vendo, Mercedes? Mercedes? Você tá vendo como é que BM é BM, Mercedes? Manca. Aham. Uhum. Sei. Quer zoom? Quer zoom? X1. Olha lá. BM tá jogando fino. BLX. O menino tomador de Nesquik aí, ó. Jogando o que sabe. É, ué. A cor, a pintura é rosa justamente por causa do morango do Nesquik. Aham, que isso? Justamente por causa do morango do Nesquik. E o Iti tá ali tentando buscar com aquele vorvo de mãe que busca na escola os meninos. O famoso maré. Ah, é. E não foi. O famoso maré. Então vamos lá, né? Dark. Dark não. É King vs Microsoft. Ah, o careca que eu tô perdendo pra ele. Careca, careca. Vamos chamar? Vamos chamar? Vamos chamar? Vamos chamar? Vamos chamar? Carioca, careca. É, carioca, carioca. Carioca, carioca. Carioca, carioca, carioca. Vamos lá, conta aí. Carioca, carioca. Um, dois, três. Coração. E o Microsoft sai atrás. Ah, é carioca. E o Corvette vai jogando o que sabe. Tchau, carioca. É, jogando o que sabe. E o King quase se perdeu ali. Microsoft bem tranquilo comendo seu feijão com arroz. De coração. De coração. Oh, cara, como é, Andrew? O, o, é... Você já falou a meta de like hoje? Eu só não lembro, mas... Eu quero... Então eu quero uma meta de like pra mim, pro Tonhão. Vocês vão dar 20 likes, vírgula 2. Eita. 20 likes, vírgula 2. Rapaz, não vi nem o King. Microsoft, classifica para a Femi. Cadê o King? Amimir. 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 Espera, chegou em 3, 2, 1. Chegou. Chegou? Chegou, mano? Chegou, chegou. Então beleza. Estou classificado, né, King? Tu vai ter que comer muito feijão com arroz ainda, né, nego? Se eu tivesse de subar, eu ganhava. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí. Agora é o Dark e o Mercedes. Agora eu quero que ele pegue o subar. Espera aí, espera aí, espera aí. Estou pegando o subar. É, Samuel. O Mercedes está atrasado. Vai, vem cá. É isso. Poste contra poste. Fica bonitinho. Aí, ó. Preparados? 1, 2, 3. Valendo vaga na semifinal daqui. Esponja arranca na frente. Nossa, mas arrancou. Foi muito na frente. Vamos dar. Nossa, isso é isso que entrou. Ah, louco. Eu estou aí, bro. E olha. E olha. Eita, Samuel. Ah, mano. Você está zoando. Eu estou tentando de curva. A curva é foda, mano. Velho, a claridade do poste quando estava noturno, não deu para ver a curva. Nossa, velho. Ele está fazendo seu feijão com arroz aqui. Finesse, tranquilão. Motorzão, pai. Pô, mano. Quando eu vejo esse motor, eu falei, ah, cheguei, mano. Speed Doni versus Zé Paulinho. Venha. Ai. Vamos deixar o Mercedes e o Zix. Se o Mercedes não chegar a tempo... Cheguei. Estou aqui já. Ah, tá. Então, vamos lá. Preparados para uma vaga na semifinal? Então, vamos lá. Um, dois, três. Ai, já, coração. Zé Paulinho arranca com o seu trueno incapirotado do Paraguai. E vamos lá. E foi, filho. Bora. Eu achei, pai, que o Festival Horizon tinha que passar por aqui, né? Para nos prestigiar. Eita. Aí o menino ali já emocionou. Zé Paulinho está jogando o seu feijão com arroz. Eu estou com a espinha dentro do nariz. Está doendo. Nossa. E é que isso dói, hein? Nossa. Nem fala, mano. Eu não estou conseguindo fazer nem caras de boca. Eu passo a mão da vontade de chorar. Cara, é. Eu entendo. Deixa eu até jogar de ré aqui rapidinho aqui, né? Outro dramático. Outro dramático. Vamos lá. Mercedes versus Zix. Valendo a última vaga. Eita. Veio de VTEC, é? Mercedes não aguentou. É porque a Mercedes não aguentou, né, Mercedes? Estou brincando. Estou brincando. Vamos lá. Um, dois, três. Valendo a última vaga. Vai o VTEC que passou na frente, mas o Fordão já está jogando, que sabe. Fordão de Rally falou, não, pera aí. Me respeita. Me respeita, que é a QRS 200. Vamos ver na curva, né? Vamos ver na curva. É, agora eu quero ver na curva. É, eu acho que deu forte. Mercedes chegou atrasado pra isso, ô meu Deus do céu. Ô, Mercedes. Atrasado pra passar vergonha? Foi. Chegou atrasado pra passar vergonha. Achei que ia chegar pro menos na final. É, fi, aí o RS 200 tá lá levando aí a sua vaga. Vem de Ré, Zex. Vem de Ré, Zex. Para, meu Deus. Vem de Ré. Vem de Ré, 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 vem de Ré. Eita, vai perder. Ai, não, ai, não, ai, não. Vai perder. Meu Deus do céu. Ah, não, ganhou. Ó, quase, hein. Ah, ele, tipo assim, ele não tem coragem de desafiar os mercedão do bingo, né? Os mercedão do bingo. Ó, ó, ó. Vamos lá. É, Biel. Não, Biel não. É, Tonhão contra Biel, não é isso? Ah, é. Isso. Valendo uma vaga na final. Temos Tonhão versus a BM do Capiroto. Preparados? Um, dois, três. Ai, de coração. Mano, olha essa BM. Nossa senhora, velho. É, Tonhão, vai ter que ser na charlatanice. Você sabe o que é isso? Dá no meito, dá no meito. Dá no meio dele. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu dou um gif. Ó, ó, eita. Olha lá, mas ele faz, olha lá. Quase que esse é dele. Ele faz, ele tá babando, não sei que, nego. Tá mesmo, velho. Se eu fosse você acelerar pra esse corvette aí. Acelera, né, Tonhão? Vai. Esse corvette é bonito, hein. Nossa. Ele é lindo. É, filho, o primeiro finalista de hoje é um corvettão. Cabuloso. Eita, Tonhão. Será que vai dar nós dois lá na final? É eu e quem agora? Eu e o... Você e Dark. Eu e Dark? Vamos lá, Dark. Bom já. Nossa, esse poste do Dark também tá arrancando muito. Você tá de V12, mas eu tô com motorista final. V12. Nossa. Quanto aí? Vamos lá. Um, dois, três. Ixi. O que é isso, Dark? Chuva. É mais chuva isso aí. É mais chuva isso aí. É mais chuva isso aí. Deixa comigo. E o Dark Spond já falou. Não pera aí que ele tá buscando. Olha só, vamos ver na curva. Agora olha o Dark Spond já sujando. Meu Deus do céu. O que é isso? Nem gostei. Ih, Dark Spond já errou na curva. E o Michael. O Michael na concentração. Aí a chuva atrapalhou aí. Ih, ah. Tem que banhar essa chuva aí. Garantindo sua vaga na final. É, rapaz. Dois convertes na final, viadão, louco. E aí, Tonhão. Eu que você não se garante. Hã? No seco você não ganha. Como assim? No seco? É, sem a pista toda amoiada. Ah, entendi. Não, é o Cruzeiro. Vai reclamar com força. Ah, vou mandar. É, eu. Nós estamos no aberto aqui, meu filho. Uai. Se você é piloto só de sol, aí é o problema. Pensa o seu. Ai. E ela, e ela, mano. É, o Senna corria no molhado. É, assim. Porra, mas o Senna é foda, né? Pelo amor de Deus. É o final. Vamos lá. Depois dessa, pia no chão e nadava. Vamos lá, então. O Zé Paulinho versus o Zix. Bora. Valendo a última vaga na final. Um, dois, três. Ah, de coração. Lá vai o Zix. Eu vi. Eu acho que não. Só o tempo de reação dele foi um pouquinho melhor que o seu. Eu acho que saiu. Lá vai o Zé Paulinho, mano, fazendo com feijão com arroz, depois de ter, aí, como é que fala? Nossa. Ganhado no grito. Ganhado no grito, doido. Eu acho que o Zix desacelerou ali pra você passar. Que desacelerou? Desacelerei, desacelerei. Tá vendo? Eu quero de novo, então. Vem cá, então. Ele me ama, velho. Zé Paulinho, ele me ama. Eu vi ele desacelerando pra você passar. Eu vi, velho. Eu quero de novo, então. Vamos lá. Ele quer perder igual a um. Vai lá, Zix. Cara, vem falar que aquele recebeu andar mais que isso aqui. Ah, me vou. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Vai lá, Zix. Dá seu melhor, nego. Dá venda nesse, velho. Vamos lá. Tá, preparados? Um, dois, três. Agora saiu todo mundo certinho. Desacelerou, né? Não, vai desacelerar. Vai, Zé Paulinho. Joga o que sabe. E a chuva tá propícia, hein? Quem botou o pneu de arrancada aí deve tá igual o satanás uma hora dele. Aí, Zé Paulinho. Vai ganhar, Zé Paulinho. Ai, 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 ai. Ou não. Carro aqui de curva. Carro aqui de curva aqui é muito. Muito arisco? Aham. É. Na rede ele fica. Tchau, Zix. É, Zix. Aí, Zix. Agora eu jogo o que você sabe. Vamos lá, então. Sai fora do meu carro. Ei, não vi. Vamos lá, então, para o final. Corvette versus Corvette versus Trueno do Paraguai. Agora vai ser bonito isso aqui, hein? Tem o Chunin Corvette e o Trueno. É. Chunin também. Conta aí. Não, Zé Paulinho. Pode deixar aí que eu conto. Vai, Zix. Conta aí. Um, dois, três. É, fi. Esse pneu de arrancada é esse, cara? Tem, não. E nós ficamos? Ficamos? Que isso, Zé? Que isso, Zé? Fui. Valei tudo. Eu ia pra lá. Na máxima concentração, sem falar nada. Fazer um seu queijão com arroz, com estrogonofe, com tudo. Que é uma bota atrapalha aí. Pô, esse cara tá comendo até inoc. Assim. Ganhou, Tonel. Agradece, Zé Paulinho. Obrigado, Zé Paulinho. Ridículo. O que Zé Paulinho fez. Ridículo que ele nem ia ganhar. Ele nem ia ganhar. Ele nem ia ganhar. Ele nem ia ganhar e falou, não, eu vou tirar o Mike, porque eu acho que ele é... Mas tá valendo, Zé. Eu banie. Relaxa. É, nem gosto do Zé também. Nem gosto do Zé também. É, tem que acabar, hein. Eu baniei. É nóis. Tamo junto. Levei pro coração aquela ali, mano. Tava fazendo meu feijão com arroz. Serão, levei pro coração. É nóis, gente. Valeu. Fiquei puto, fiquei puto.